Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo Capítulo 22 Pela autora monja Maria Cecília Baide O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo ao retornar a Jerusalém e enviar os discípulos à pregação? A caminho, tendo partido de Betânia com os apóstolos, dirigi-me para Jerusalém Os apóstolos iam receosos por saberem quantos escribas e os fariseus me perseguiam Ia animando-os, exortando-os a não temerem as perseguições dos homens E a confiarem no Divino Pai que tinha cuidado particular deles conforme experimentava em tantas ocasiões Cada um deles confiava-me o receio de ser morto devido ao ódio que eles me votavam Asegurava-lhes que não deviam temer nem a morte nem outra coisa Porque sem a permissão do Pai eles não poderiam causar-lhes mal algum Dizia-lhes, outras perseguições e tribulações tereis de sofrer por amor de meu nome Depois de minha morte Mas tende ânimo, porque o Pai vos protegerá e vos dará força e virtude Para sustentar-lhes todas as tribulações e perseguições Alegrai-vos, porque vossa recompensa é muito copiosa no céu Exultai, porque vossos nomes estão escritos no céu De tal modo, ia consolando os apóstolos e simultaneamente animando-os Preparando-os para as tribulações e as perseguições Frequentemente precisava animá-los e consolá-los Porque ficavam abatidos por causa dos muitos padecimentos E das muitas perseguições levantadas contra mim e igualmente contra eles Exhortava-os ainda a miúde a não se apegarem à vida e a estarem sempre preparados Porque não sabiam o dia nem a hora da morte Os apóstolos muito temiam a morte Por isso, frequentemente lhes dizia que vigiassem e estivessem sempre preparados Querendo tirar-lhes este temor A fim de que a contínua memória da morte Fizesse com que desprezassem o desejo de viver longamente Enquanto na viagem ia consolando e animando os apóstolos Pedi ao Pai que assiduamente consolasse e confortasse todos os meus irmãos Especialmente meus seguidores Em suas angústias e aflições Sobretudo quando as padecem por amor de meu nome e para sua maior glória Via que em vista da fraqueza humana Era a sas necessário tal consolo e conforto Por isso, apresentava súplicas ao Pai de que realizasse com a graça Prometeu-me o Pai como de fato não deixa de fazer Consolar a miúde e seus servos aflitos e atribulados Prosseguia de tal modo minha viagem E por todos os lugares por onde passava Ia espargindo as bênçãos Desejava que chegassem a todos os lugares onde prepara Pregara e por onde devia andar As bênçãos mencionadas alcançavam a todos E confortavam as almas daqueles que haviam Abraçado minha pregação Como enchiam de temor e confusão os que se mostravam adversos Chegada a Jerusalém A chegada a Jerusalém antes de lá entrar Rezei ao Pai e supliquei a conversão Daqueles corações duros e obstinados Vi que alguns devido a esta oração se converteriam E abraçariam minha doutrina Rendi graças ao Pai e vi ainda que os escribas e fariseus Se tornariam cada vez mais obstinados Pelo que se fez amargo consolo que dos outros receberam Tendo entrado em Jerusalém em hora tardia Fui com os apóstolos ao templo para adorar o Divino Pai Fui sem temor algum com minha habitual autoridade Enquanto verdadeiro filho de Deus Os ministros do templo ao ver-me ficaram transpassados de pesar Pelo ódio que me voltava Mas não ousavam dizer coisa alguma Nem ao menos efetuaram o que havia determinado fazer Isto é, expulsar-me do templo Se acaso voltasse Aterrorizava-os a majestade de meu rosto E minha pessoa provocava neles grande submissão De maneira a não ousarem sequer erguer os olhos em minha presença Depois da oração ao Pai Quase de noite saí do templo com os apóstolos Estavam cansados da viagem e necessitados de reconforto Mas por aquela noite não houve Quem nos recebesse desse coisa alguma Por isso ficamos ao relento sob o pórtico do templo Sofrendo fome, sede e cansaço Consolava os apóstolos E minhas palavras os consolavam plenamente Somente eu, esposa minha Estava de coração aflito Sem qualquer alívio e consolo Sofrendo tudo espontaneamente Para satisfazer a justiça divina E aplacar a sua ira Em relação àquele povo ingrato E impetrar do Pai a conversão Os que se mostravam duros Em consequência das persuasões dos fariseus Sempre, porém, obtinha conversão de alguma alma Como ainda muitas graças para todos os meus irmãos Entra no templo, o seu irmão Passei aquela noite em parte orando Em parte recitando os louvores divinos E meus apóstolos também Em parte orando E em parte repousando um pouco Tendo raiado o dia Entrei no templo para pregar Enquanto me entretinha rezando ao Pai Veio muita gente ver-me Porque já se espalhava a notícia de minha volta Os escribas e fariseus Seiravam ao perceberem meu retorno E obcecados pela paixão Mordiam os lábios Sem saberem como desafogar o ódio Que me votavam Mandaram ao templo alguns de seus ministros Para espiar o que eu fazia E como estava Acreditavam os pérfidos E em consequência do padecimento Sofrido na pregação Estivesse muito decaído E no fim da vida Vieram eles Ao ver-me de modo habitual Foram dominados Pelo estupor Muito mais Quando me ouviram pregar Com costumeiro zelo e fervor Reunidos que foram muitos no templo Entre esses alguns dos discípulos E daqueles aos quais Havia restituído a saúde Fiz a pregação Deve saber que muitos Para lá Acorreram por impulso divino Proveniente de meu pai Também eu Durante a oração Convidava todos aqueles Que criam em mim E eles sentiam-se Atraídos ao templo Sem conhecerem Porém a causa disso Muitos contudo Acorriam para observarem Como falava Para censurar-me E acusar-me Jamais porém Houve quem o ousasse Porque minhas palavras Inseriam no peito De quem as ouvia Amor Temor E compunção Esse necessitava Fazer-se muita violência Se não quisesse Ficar penetrado Delas E contrito Por isso Os que não queriam Aproveitá-las Empugnavam o amor Mas não podiam mais Expulsar de si o temor E por conseguinte Não ousavam falar Especialmente No lugar onde eu pregava Por esta prédica Muitos ficaram consolados Os discípulos E todos os que Acreditavam em mim Minha presença E minhas palavras Traziam-lhe sumo Consolo ao coração Ao invés Muitos se confundiam Os que estavam Contra mim Não sabiam Sequer pronunciar A palavra Inteiramente Admirados E confusos Partiram Levando esta notícia Aos escribas E aos fariseus Aos quais Ao ouvirem Que pregava Como habitual zelo Que meu aspecto Se tornava Cada vez mais Amável Que conservava A habitual Graça e beleza Que todos estavam A ouvir-me Com estupor E cada vez Brilhava mais ainda A minha divina Sabedoria Cruciavam-se muito E com ânimo Apaixonado Vomitavam Horrendas blasfêmias Contra mim Tudo via Sentia E comparecia Me muito De sua dureza E obstinação Porque meu coração Estava cheio De amor E de caridade Para com eles Pedia Ao pai Perdoar-lhes Por minhas súplicas O divino pai Mostrava-os Sempre pronto Ao perdão Todas as vezes Que quisessem Arrepender-se Do erro Mas eles Não o quiseram Persistindo Na dureza E obstinação Retirava-se A casa De costume Terminada Portanto A prédica Aproximaram-se De mim Muitos Dos discípulos Que antes Haviam sido Por mim Instruídos E seguiam-me Durante todo O tempo Em que estive Em Jerusalém Havendo-me Detido A consolar A todos Rendia As graças Ao pai Saí do templo Com os apóstolos E os demais E fui Ao habitual Albergue Onde havíamos Estado Quando permaneci Em Jerusalém Era a casa De um dos meus Discípulos Pobre Sim De bens De fortuna Mas rico De virtude E muito Afeiçoado A mim E aos apóstolos Em sua casa Estive Todo o tempo Que me detive Em Jerusalém Lá estava Também Lázaro Que tinha Casa Com muitos Bens Em Jerusalém Mas Então Ele vivia Também Como os apóstolos Isto é Em grande Pobreza E seguia E seguia E seguia-me Com eles Em Jerusalém Até que Parti De lá E ele Voltou A própria Casa Para viver Santamente Com a irmã Tendo chegado Portanto Ao dito Albergue Interamente Pobre Desprovido Com os apóstolos Estavam Muitos Necessitados De alimento Judas Os proveu Com habitual Pobreza Já te disse Que Judas Tinha Querido O ofício De proveir As necessidades Dos apóstolos E guardava Qualquer dinheiro Recebido De esmola Para o alimento Necessário Ali se alimentaram Os apóstolos E eu com eles Segundo o costume Em vista De conservar A humanidade Depois dos costumeiros Agradecimentos E ofertas Fiz breve Sermão Aos apóstolos E discípulos Ali presentes Tinha o costume De alimentar As almas Enquanto se alimentavam Os corpos Para que ficassem Cada vez mais Iluminados E confirmados Na verdade Da minha doutrina Cura O paralítico No fim do discurso No qual exortava-os A vida perfeita E a aquisição Das virtudes Saí de casa Com os apóstolos E fui com eles E com muitos discípulos Pela cidade Ia sem temor algum Apesar de saber Que me insidiavam A vida Ia de rosto Alegre E sereno Afim de que Se alguém Quisesse se aproximar De mim Viesse com Toda confiança E me encontrasse Favorável E benigno Para contudos Fui por isso A piscina probática Para dar a saúde A um pobre Enfermo paralítico Que havia tantos anos Permanecia ali Tinha ele Desejo muito grande De procurar-me Para ser curado Porque eu via Contar os numerosos Milagres Que eu fazia Mas não tinha um mísero Quem o conduzisse Por isso Movido de piedade Para com ele Fui em pessoa A curar aquele Que possuía Muita fé em mim Enquanto me dirigia Para ele Afim de dar-lhe a saúde Pedi ao pai Se dignasse E curar Com benignidade A graça Todos os meus irmãos Que achavam Enfermidade espiritual Como eu não desenhava Ir em pessoa Ao paralítico Assim ele se dignasse Descer com a graça As almas De meus irmãos enfermos E infundir-lhes luz Para conhecerem A própria enfermidade De modo a poderem Pedir a graça Da cura Suplicava-se Dignasse Beveni-los Dando-lhes a esperança De obterem A saúde da alma O pai me prometeu A dita graça E vi que o realizaria E muitos obteriam A cura Das enfermidades Espirituais Rendi graças Ao pai Vi depois Que muitos De meus irmãos Sofreriam graves Enfermidades corporais Tive deles Grande compaixão Vi que muitos Estariam sem socorro Abandonados por todos E senti Imenso pesar Por isso Pedi ao pai Se dignasse Restituí-lhes A saúde corporal E o socorresse Ele mesmo Uma vez que estão Privados de ajuda Humana O pai se mostrou Muito benigno Em relação a isto E prometeu Minha dita graça Vi que muitos Por tanto tempo Enfermos Obteriam do pai Almejada Saúde Ou por intercessão Dos santos Ou imediatamente Dele E tributei por isso Muitas graças ao pai Também por parte De todos aqueles Que tivessem alcançado As supramencionadas Graças Vi que porém Que muitos Permaneceriam Na enfermidade Pedi ao pai Desse-lhes a graça De sofrerem Com paciência Uma vez Que via ser Sua Vontade Que eles Sofressem os males Corporais Para serem livrados Dos males Espirituais Em proveito De suas próprias Almas E em vista De adquirirem Mérito Suportando as doenças Visto que por outro Meio Não teriam merecido Este bem O divino pai Quando dá O que sofrer A merecer As suas criaturas Na maioria dos casos Falo de modo Para eles melhor E mais proveitoso A salvação Obtidas do pai Todas essas graças Agradeci-lhe Louveio Por tanta bondade E amor Para com os quais Mo prometi E realizaria Tendo chegado A probática Onde jazia O paralítico De muitos anos Vi seu íntimo Cheio de fé Em mim Por isso Disse-lhe logo Queres ficar curado? Respondeu-me Que o desejava Efetivamente Curei-o Ordenando-lhe Que tomasse o leito E se fosse em paz O paralítico Teu fé As minhas palavras E por conseguinte Logo se levantou Tomou seus pertences E se foi são Exaltando e louvando O divino pai E a todos Dizendo Que eu o havia curado Os fariseus Logo souberam Do milagre E queriam diminui-lo Declarando Que o paralítico Delirava E eu não havia curado Mas o anjo Descera Para curá-lo Conforme Costumava fazer Movendo a água E curando primeiro Que nela entrasse Puseram-se a examinar O paralítico Tratando-o De mentiroso Mas ele Com ânimo generoso Proferia a verdade Dizendo Aquele homem Que se chama Jesus Me curou E disse Toma o teu leito E anda em paz Efetivamente Achei missão E com forças Conforme João 5 6 11 Intimaram Então ao paralítico Que se calasse E não divulgasse O milagre Mas ele Declarava-o Publicamente Uma vez que A alegria Da graça Recebida Não lhe permitia Calar Mas ainda Porque ficou Iluminado Em seu espírito Reconhecendo O benefício Louvava a Deus E a mim Qual libertador Divulgou-se a fama Deste milagre Por Jerusalém E muitos Acreditavam Em minha pessoa Então Nicodemos Pessoa muito nobre De Jerusalém Resolveu Procurar-me Para ser instruído Na minha doutrina Com vontade De seguir O que eu lhe ensinasse O dia da festa Celebrava-se Então uma das festas Dos judeus Ocorrentes No ano E por este motivo No dia da festa Fui ao templo E preguei Lá estavam presentes Muitos dos escribas E dos fariseus E muita nobreza De Jerusalém E de outros lugares Que haviam se reunido Acorria para lá Grande multidão Do povo Para ouvir Minha pregação Porque se espalhava A fama Desta Purou todas as cidades Da Galiléia E da Judéia Muitos Que me haviam ouvido Pregar Iam a Jerusalém Para ouvir-me de novo Tendo restituído A saúde Do paralítico Agradecia ao pai E fui com os apóstolos Ao templo Lá adorei O pai Recitei Os louvores divinos Já tarde Parti com os apóstolos Para o habitual abrigo Havendo-me entretido Por algum tempo Com os discípulos Deixei-os Afim de repousarem E fui À noite Ao horto do Getsemane Orar ao pai E entrar Tratar com ele Acerca da salvação Pelo milagre A honra de Deus Ver a vir E muito E muito rezei E muito rezei E ofereci E fadigas ao pai Por sua conversão Vi que muitos Por essas ofertas Conseguiriam o que eu desejava E por tudo Tributei graças ao pai Dirigisse ao templo Para o sermão Passada toda a noite Em oração E tendo obtido do pai Muitas graças Para todos os meus irmãos Recitei os louvores divinos Em agradecimento E ao raiar do dia Fui procurar os apóstolos Que tinham repousado E com eles Fui ao templo Onde Por ser dia festivo Havia muito povo Com os apóstolos Pus-me a orar ao pai Afim de que os sacerdotes Describidos e os fariseus Cumprissem as respectivas funções Ofereci ao pai Minha oração Em suplência Pelo desgosto Que recebia Dos ímpios judeus Porque os sacrifícios Destes eram odiosos Em sua presença Por terem eles A alma contaminada Devido a tantas iniquidades Especialmente Ao ódio implacável Que me votavam Minhas ofertas E minha oração Apraziam ao pai E ele aplacava-se Mas meu coração Sofria grande pesar Ao ver O desprazer Que adivinha o pai Da parte daqueles ímpios Terminadas as funções deles Pedi ajuda Ao divino pai Ergui-me E comecei a pregar Todo o povo Ao ver meu aspecto Amabilíssimo E ao ouvir Minha voz Que atraia os corações Manteve-se em completo silêncio Para ouvir o que proferia Percebendo a suma sabedoria A maneira e a graça Com as quais me exprimia Permaneci atônito e admirado Só os escribas e fariseus Para atrair aos ouvintes Porque via Porque via que fechavam a porta Ante a graça divina Que tão benignamente Que tão benignamente Queria entrar em sua alma Depois de haver falado Um pouco das perfeições Do divino pai Provei-lhes com clareza Que já vieram O mundo messias prometido Aos hebreus Fazendo-lhes conhecer As grandes misericórdias Que o divino pai Empregava para com eles Depois contei a parábola Do bom pastor Isto para a confusão Dos fariseus Dando-lhes conhecer Que não pertenciam ao pai Nem ao celeste Rediu Por não quererem ouvir Minha voz Depois declarei A todos Que se esforçassem Por entrar pela porta estreta De outra maneira Não entrariam No reino dos céus Expliquei-lhes depois A parábola E expus O que deviam fazer Para salvar-se Por fim Disse-lhes que dessem Crédito As minhas palavras Uma vez que vinham Do alto Foi muito longa Esta pregação Embora Parecesse breve Os ouvintes Que de bom grado Estavam a ouvir E davam fé As minhas palavras Só os escrivas E os fariseus Experimentavam Um inferno De tormentos Não aguentando Mais ficar Murmuravam Muito entre si Mas segundo disse Não saíram Por respeito humano Alegrava-me muito Ver os ouvintes Bom Bem atentos Renderem-se As minhas palavras E abraçarem Os meus ensinamentos Com ânimo De praticar O que eles diziam Vi também Nicodemos Inteiramente atento E fixei nele olhar Mirando-no Com amor Por este olhar Seu coração Ficou ainda mais Penetrado E iluminado E de ânimo Estava disposto E preparado Por isso Decidiu procurar-me Na mesma noite Sem querer suportar De lação O amor Que se acendera No coração Para com o divino Pai Para comigo Terminada portanto A pregação Detive-me no templo Porque muitos Vieram para pedir-me Conselho Para outras necessidades E para serem consolados A multidão A multidão saia No entanto Do templo Louvando Exaltando Minha pessoa E tecendo Grandes elogios A minha sabedoria A qual Por ser divina Tornava-se A todos Admirável Mesmo Aos ânimos Mais ignorantes Aos fariseus O espírito Dos que haviam Sido iluminados Pela luz Mencionada Sob aparência De bem Procuravam Obter Que todos Me julgassem Um endemoniado E desonravam-me Indignamente Eu tudo Via E pedia Ao pai Conceder-se Luz A todos Os que Os ouviam Afim De conhecerem A malícia Deles O pai Não deixava De eliminá-los Efetivamente Muitos Conheceram Estarem Eles De ânimo Apaixonado E por isso Não prestavam Fé As suas Palavras Outros Porém Por serem Debes E ignorantes Davam Algum crédito As ditas Palavras Estes Foram Contudo Inspirados Pelo pai A voltarem Para ouvir-me Afim De se Certificarem Da verdade Como Efetivamente Fizeram Conheceram A malícia Dos escribas E fariseus E a santidade De minha pessoa Como também A perfeição Da minha doutrina Assim Os ímpios Fariseus Ficaram Mais do que Nunca Confundidos Os míseros Não encontravam Repouso Nem sossego Porque na verdade Jamais Se resolveram Abraçar A minha doutrina Que bem Sabiam Ser perfeita E a minha Sabedoria divina Se ao invés Se rendessem A verdade Por mim Manifestada Teriam Fluído De tranquilidade De espírito Terminada Portanto A pregação E consolados Todos aqueles Que se aproximaram De mim Detive-me A render Graças Ao divino Ao divino Pai E depois Saí Do templo Com os apóstolos E muitos Outros discípulos Que me seguiam Quando estava Em Jerusalém Dois cegos Enquanto Ia pela cidade Muitos Acompanhavam Os apóstolos Especialmente Os forasteiros Que haviam Vindo Para o dia Da festa Perguntavam Lhes Acerca De minha Pessoa Quem era E como Vivia Os apóstolos Davam A justa Relação A quem Os interrogava Vinha atrás De mim Dois cegos As quais Pediam Que fossem Iluminados Eu continuava A caminhar Fingindo Não ouvi-los Mas eles Me perseguiam Clamando Pedindo a graça Não quis Então restituir Eles à vista Porque me acompanhava Uma multidão Do povo Não queria fazer Publicamente Milagre Isso que muitos Me seguiam Com esta finalidade A saber Ver os milagres Que operava Sem terem Contudo Intenção De praticar Minha doutrina Não lhes Satisfiz A curiosidade Viram Depois Os cegos Iluminados Quis ainda Dar exemplo Por intermédio Dos cegos Mencionados A todos Meus irmãos Que devem Perseverar No pedido Apesar De verem Que não São ouvidos E atendidos Enquanto Se perseverarem Suplicar Com fé Por fim Obterão Que almejam Segundo Fiz A estes Dois cegos Os quais Perseverando Na prece E seguindo-me Com fé Até o lugar Onde entrei Foram Por mim Iluminados Saindo Foram Por toda A parte Voltando E louvando A minha Pessoa Por causa Da vista Recuperada Por ocasião Deste fato Pedi ao Pai Dar a todos Os meus irmãos Luz especial Para conhecerem A cegueira Do próprio Espírito Porque via Que muitos Seriam De espírito Tão cego Que não Reconheceria A própria Miséria Por isso Não pediriam Nem sequer O socorro Do Divino Pai Roguei-lhe Ainda Que com a luz Lhes concedesse Viva fé De modo a crerem Na possibilidade De receberem O que rogavam Para o próprio Aproveito Espiritual O Pai Me prometeu A dita graça E vi que muitos Seriam iluminados Para conhecerem A cegueira Da própria mente Uma vez Esta conhecida Muito rezariam Até que o Pai Os iluminasse Tendo conhecido A própria necessidade Obteriam do Pai O que tivessem Suplicado Por causa Destes Alegrei Alegrei-me E tributei Graças Ao Pai Vi que muitos Não aproveitariam A graça Por isso Permaneceriam Na cegueira Espiritual Tive pesar Como de costume Porque abusam Das graças divinas Merecidas por mim Em seu favor Com tanta solicitude Tendo entrado Em meu habitual Refúgio Depois de restituída A vista Aos dois cegos Fiz aos apóstolos Aos discípulos E a todos os presentes Breve discurso Exortando-os A suplicarem Luzes ao Divino Pai Para se reconhecerem A si mesmos E as próprias misérias Luzes para reconhecerem A imensa bondade dele Falei de modo Que todos ficaram Atônitos E simultaneamente Iluminados Conhecendo claramente A verdade Que lhes declarava Preces ao Pai Depois do discurso Retirei-me Para orar ao Pai Deixando os apóstolos Bem recolhidos A meditarem As palavras Que de mim havia ouvido Nesta oração Roguei ao Pai Muitas graças Para todos os irmãos Conforme costumava Ao Pai Muito agradou Tudo o que lhe pedi Ofereci-lhe Todas as minhas Fadigas e padecimentos Para a conversão Das almas Isso muito Abrazia ao Pai Vi nesta oração Que os fariseus Provocavam ainda mais A cólera Do Divino Pai Porque tendo ouvido Dizer que eu dera Vista aos dois cegos Reuniram-se Imediatamente E deliberavam O que podiam fazer Contra mim Determinaram Vir a mim Com dissimulação Conforme mais vezes Haviam feito E mostrarem-se amigos Favoráveis Para me apanharem Em erro Ao menos em palavras Uma vez Que não podiam descobrir Algum Nas minhas obras As quais Estavam cientes De serem Inteiramente perfeitas Por isso Decidiram Confundir-me Fazendo-me Muitas interrogações Também sobre Coisas difíceis Porque se Dissesse alguma Palavra Contra a lei De Moisés Terminiam-se Em consequência Castigada E proclamada Hipocrisia E adverso A lei Resolveram Fazer tudo isso E fizeram O pai O pai está virado Por tal malícia E queria Fulminá-los Aplaqueio Oferecendo-lhe Minha inocência E a perfeição De minhas obras Assim ficou Aplacado Pedi-lhe ainda Por todos aqueles Que prestariam fé Às minhas palavras Afim de que Continuasse A iluminá-los E dar-lhes Todas as ajudas Necessárias Para conservarem Em si mesmos A fé abraçada O divino pai Tudo me concedeu E tributei-lhe As convenientes Graças Em nome de todos Consolava-me Depois o divino pai Demonstrando-me O aprazimento Que retirava De todas as minhas obras Eu o louvava E exaltava Divina bondade Suplicando-lhe Dignar-se Consolar todos Os meus irmãos Aflitos Especialmente Os que se afadigam Por sua glória E sofrem tanto Por amor de meu nome O pai prometeu Me consolá-los Com a graça E assegurar-lhes Internamente Sua complacência Fazendo com que Experimentassem A doçura De seu amor Terminada A minha oração E tributadas As graças Ao divino pai Deixei os apóstolos Que haviam rezado E foram iluminados E consolados Pelo pai Sendo já tarde E estando próxima noite Encontrávamos Necessitados De alimento Tomamos-no Com habitual Pobreza Depois da benção E ação de graças Comecei a fazer-lhes O sermão Para que as almas Se nutrissem Da palavra divina E ficassem Cada vez mais Doutrinadas E instruídas Na nova lei Da graça Terminado o discurso Retiraram-se Para repousar E eu para orar Ao pai Nicodemos Estava muito desejoso De receber Nicodemos Por discípulo Embora visse Que este discípulo Ficaria oculto Sem querer manifestar-se Publicamente Por vários motivos Sendo príncipe Dos judeus Se os judeus O vissem Seguir-me Teriam muito Mais se enfurecido E revoltado Contra mim Vi que este príncipe Sábio da lei Manifestar-se-ia Generosamente Por ocasião Da minha morte Pedindo meu corpo A Pilatos E dando-lhe Sepultura Junto com José De Arimateia Seu companheiro E confidente Conforme o virás Quando escrevereis Outra obra Que me respeita Depois de minha morte Por isso Alegrei-me Pela graça Que conseguiria Do Divino Pai Desuperar Qualquer respeito Humano E ter-se Feito digno De tocar O meu corpo E dar-lhe Sepultura Confessando-me Publicamente Por verdadeiro Filho de Deus Estando portanto Naquela noite Retirado E rezando ao Pai Veio Nicodemos Procurar-me Com disposição De executar O que por mim Fosse sugerido E para informar-se Melhor acerca De minha pessoa De minha divina Sabedoria Estavam todos Os apóstolos Repousando Somente eu Em vigília Esperando este príncipe Para iluminá-lo Ainda mais E fazer dele Meu discípulo Quando entrou Fui ao seu encontro Ao ver-me Humilhou-se Com profunda reverência Interrogou-me Com grande humildade Submissão Chamando-me Mestre sábio Disse-me Que estava ciente De que eu Era enviado Da parte de Deus Qual mestre Que se Deus Não tivesse-se Comigo Não teria podido Fazer as obras Que fazia Respondi-lhe Em verdade Te digo Quem não Nascer de novo Não poderá Ver o reino Dos céus Disse-lhe esta palavra Porque quis fazê-lo Ciente De que conhecia O que tinha em mente E que desejava saber O que havia de fazer Para conseguir a graça E possuí-la na alma Porque é o reino De Deus A alma Que possui a graça Divina E por ela E por ela Possuída Disse-lhe Ainda Que não poderia Ver o reino De Deus Isto é A beatitude Eterna Conforme ele Desejava Porque tendo Ouvido a pregação Na qual me referia As perfeições Do divino pai Anelou Fluir De seu reino E por isto Se resolveu Vir a mim E fazer Quanto lhe indicasse Para poder Lá chegar Nicodemos Pois tendo Ouvido minha resposta Não a entendeu Embora fosse muito douto E disse-me Como pode um homem Nascer sendo velho Porventura Pode volver a entrar No seio de sua mãe Nascer Respondi-lhe Em verdade te digo Quem não renascer Da água E do Espírito Santo Não poderá entrar No reino de Deus O que nasceu Da carne É carne E o que nasceu Do Espírito É Espírito Não te maravilhes Porque eu te tenho dito É necessário Nascer de novo O Espírito Só para onde quer Não sabes de ali Onde vem Nem para onde vai Assim acontece Com aquele Que nasceu Do Espírito Nicodemos Continuou a interrogar-me E foi por mim Ensinado Porque acerca das coisas Do Espírito Era muito ignorante Conquanto 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 fosse Muito Douto Na lei Depois De longo discurso Disse-lhe Como Moisés Levantou a serpente No deserto Assim deve ser levantado O filho do homem Para que todo homem Que nele crer Não pereça Mas tenha a vida eterna Conforme João 3 De 1 a 14 Nicodemos Entendeu estas palavras Porque foi penetrado Por um raio Mais potente De luz divina E pediu-me Que o recebesse No número dos discípulos Aceitei-o E instruí-o Mas deixava De vir frequentemente A mim Mas fazia-o À noite Pela causa Supra mencionada Instruí-o E olhavam Com grande amor Sabendo que este Novo discípulo Apesar de oculto Faria após minha morte Superaria no amor E no zelo Por minha honra Não só os outros discípulos Mas até os apóstolos Pois daria honrosa A sepultura Ao meu corpo Embora me tivessem Feito morrer De morte tão ignosa Ignominiosa Depois que Nicodemus Partiu Agradeceu ao divino Pai pela graça Concedida a este príncipe E pedi-lhe Iluminá-lo Cada vez mais O Pai prometeu-me Fazê-lo E cumpriu Vi então Que muitos Dos meus irmãos Me seguiriam E imitariam Mais ocultamente Devido às várias Espécies de respeito Humano Por não quererem Declarar-se Meus sequais Imitadores Isso me causou Desprazer Por isso Roguei ao Pai Iluminá-los Dar-lhes a conhecer O próprio erro E que nas ocasiões Dadas se revelem Declarando-se Abertamente Meus seguidores Vi que o Pai Não deixaria De iluminá-los E dar-lhes a graça De fazê-los Generosamente Vi que numerosos Aproveitariam isso E muitos não Portanto Naquele dia Da pregação Disse publicamente Quem der testemunho De mim Diante dos homens E declarar-se Meu seguidor Também Eu darei Testemunho Dele Diante De meu Pai Que está Nos céus Chamando Os irmãos E seguidores Meus Onde eu estiver Eu estarão Também eles Porque porém Quem me negar Diante dos homens Também eu negarei Diante de meu Pai Que está Nos céus E envergonhar-me De chamá-lo Meu Conforme Mateus 10 32 33 Muito disse Sobre este Particular Para que disso Ficasse a memória E o ensinamento Para todos os meus irmãos E como Nicodemus Não se vergonhou De proclamar-se Meu discípulo Quando lhe ocorreu A ocasião De manifestar-se Assim façam Também Todos os meus irmãos Não se vergonhem De manifestar-se Como meus seguidores Do contrário Eu me corarei De tê-los por meus E como tais Não serão introduzidos No meu reino Para estarem Onde eu estou Quanto a este Particular Deixei-lhes a doutrina No meu evangelho No templo O sermão Depois de minha oração Naquela noite Havendo obtido do Pai Muitas graças Para todos os meus irmãos Recitei os louvores divinos E depois de raiar o dia Fui ao templo Com os apóstolos Novamente Orei com eles Neste interim Reuniram-se Os outros discípulos O povo Para ser instruído E muitos outros Que voltaram Para ouvir a minha prédica Tendo suplicado Ajuda ao Divino Pai Preguei com zelo Costumeiro Dando a conhecer A todas as verdades Eternas E ensinando O modo Como deviam viver Para conseguirem A vida eterna Ficavam Todos mais Do que nunca Admirados E certos Cego e mudo E com isso Certificarem-se Conduziram-se Conduziram-se As divinas As divinas Respirações Tantas misérias Nem aos de seus pais Estavam-se E voltaram-se Que nesta ocasião Que nesta ocasião Não podiam deixar De inculcar O cego E os pais O que dissesse Teria sido Contra a caridade E a doutrina Que lhes ensinava Pensavam daí Retirar motivo Para dar a conhecer A todos Que eu era Tal qual de mim Difundiam Isto é Que ensinava Uma coisa E fazia outra Que era fingido Nas palavras Ficaram por este fato Muito confundidos Os fariseus Porque o que pensavam Dever resultar Em seu favor Terminou em confusão Para eles Totalmente apaixonados Andavam à procura De novas maneiras De fazer-me Proferir alguma palavra Com a qual Pudessem atacar-me Haviam determinado Se isto acontecesse Vir audaciosamente A minha presença E publicamente Repreender-me E envengonhar-me Patenteando a todos O mal que houvesse dito Uma insídia Muito ansiavam Por agir assim E por isso Iam à busca De todos os modos De conseguirem Seu intento Resolveram Por conseguinte Mandar outros ministros Perguntarem Com dissimulação Se deviam pagar O tributo a César Igualmente Sob tal pergunta Se escondera O veneno Da malícia Porque qualquer coisa Que proferisse Seria por eles Condenado Já diziam Já diziam Que não podia Nesta ocasião Escapar De modo algum O que Dissesse Servirizia De motivo Para envergonhar-me Até mandar-me Castigar Se negasse Ter-se De pagar O tributo a César Por isso Alegraram-se De ter encontrado Tal invenção E estavam Caminhar pela cidade Não os havia A pregar Uma multidão Somente para os Ignorantes Pergunta Do tributo Após a prédica Rendidas as convenientes Graças ao pai Detive-me Por algum tempo A ensinar Aqueles Que se aproximavam De mim Como de costume Havendo satisfeito A todos Saí do tempo E a saída Vieram-me Ao encontro Os ministros E discípulos Dos escribas E fariseus Aproximaram-se De mim Com simulação E disseram Mestre Podemos Sabemos Que és verdadeiro E ensinas O caminho de Deus Em toda verdade Dizem-nos Pois O que te parece É permitido Ou não Pagar imposto A César Pagar este tributo É muito pesado Para nós A esta pergunta Fingida Fiquei sério De modo Que se atemorizavam Depois disse-lhes Por que me tentais Hipócritas Não deram Resposta A estas palavras Mas Ficaram muito Atrapalhados E envergonhados Sabendo muito Que eu havia Penetrado Segredos Seu coração E era Minotória Sua malícia Contudo Quis Satisfazer-lhes O pedido Para confundi-los Mais com a resposta Para que ficassem Confundidos Também Os que haviam Mandado Pedir-lhes Que me mostrassem A moeda Com a qual Pagavam Um tributo Mais 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 E ainda do que nunca, vendo que seus atentados tornaram-se vãos, para sua maior confusão, todavia resolveram mandar-me outros ministros mais sagazes e apresentaram-me outras interrogações. Assim fizeram, mas ficaram cada vez mais atrapalhados e envergonhados, decidiram finalmente não mais interrogar-me, para não se sujeitarem à confusão maior. Por ocasião deste acontecimento, rezei ao pai, envolvendo o pensamento aos irmãos. Vi a uma multidão deles de ânimo fingido e simulado, senti grande pesar, por isso apresentei ardentes súplicas ao pai de que os iluminasse para conhecerem o erro. Vi quanto mal causavam ao próximo estes ânimos dissimulados, o quanto se tornam odiosos na presença do Divino Pai, por que o seguinte, com instância, pedia-os iluminasse e desse-lhes a graça, a fim de poderem vencer paixão tão danosa. O pai prometeu-me a dita graça e as luzes divinas. Vi que em muitos superávria os admiráveis efeitos, obtendo a emenda do dito mal. Alegrei-me e rendi graças ao Divino Pai. Amargurou-se, no entanto, minha alegria, porque vi o grande número dos que abusariam da graça. Vi que o pai permitiria que, por não quererem se prevalecer da graça e das luzes, ficassem mais vezes confundidos. Sendo descoberta sua simulação e fingimento, vi que nem sequer com isso se emendariam. Tive pena, a guisa dos ímpios fariseus. Com isso mais se enfureciam para aplacar a ira do pai. Provocada por eles, ofereci-lhe a minha inocência e sinceridade de meu coração. Assim, aplacou-se o Divino Pai. Tributei-lhe convenientes graças, louvando-lhe a infinita bondade em suportar aqueles que se tornam tão odiosos em sua presença. Avisos aos seus. Prosseguia, portanto, a caminhada pela cidade, sempre operando algum prodígio. Meus seguidores mais se certificavam da verdade de minhas palavras, porque comprovada pelos fatos. Os apóstolos frequentemente me interrogavam de onde precedia tanta malignidade da parte dos fariseus contra mim e tamanha obstinação em não dar crédito às minhas palavras. Quando, com tanta clareza, faziam-lhes conhecida a verdade de minha doutrina, respondi-lhes que eles permitiam que lhes endurecesse o coração. Por não quererem ceder, desde o princípio nem crer, por esta razão, caíam em cegueira e dureza. Declarava, ai dos que se deixam dominar pela paixão e endurecer. Precavei-vos, dizia, a fim de que não vos domine qualquer paixão e vosso coração não se endureçam, porque a estes males, quando tomaram totalmente posse de alguém, não é possível mais remediar. Isso dizia-lhes, olhando a Judas, o traidor, a fim de que ficasse vigilante para não ser dominado pela paixão da avareza. Todos os discípulos estavam receiosos ao ouvirem tais palavras, temendo cada qual por si mesmo. Somente Judas cinicamente presumia, dizendo que não se deixaria vencer por paixão alguma, e era por mim repreendido e advertido. Sermão sobre a dissimulação Sem que pensassem em partir para não ouvir-me, ao fazer outra coisa, porque queria que ouvissem tudo o que lhes diria, com o intuito de fazê-los conhecer o mal em que se achavam, de maneira que não teriam de que se excusar, porque fiz e disse tudo o que era necessário à sua conversão. Enquanto discursavam e manifestaram o estado miserável em que se achavam, eles claramente o conheciam, porque a minha palavra tinha de própria iluminar a mente de quem o via, de tal modo que não tinham do que duvidar. Conheciam a verdade, os pérfidos e obstinados, mas não quiseram render-se, nem podiam replicar a verdade que eu lhes declarava, por isso calaram-se, resistindo juntamente com as escolhas aos ímpetos de ondas marinhas. Após o discurso, parti e eles, em seguida, entre si, davam expulsão à paixão que os dominava, vomitando contra mim horrendas blasfêmias, a guisa dos frenéticos contra o médico que lhes dá o remédio portador da saúde. Quanto à dor, por isso sentia meu coração, e como desafogava meu pesar com o Divino Pai, enquanto durante noites inteiras orava e suplicava, não fulminasse os castigos contra eles, porque via como a justiça divina irada queria descarregar os flagelos sobre aquela pérfida geração. O Pai se aplacava às minhas preces e eu louvava-o e bendizia-o sua infinita misericórdia. Reza pela missão dos seus. Tendo voltado, portanto, ao costumeiro albergue com os apóstolos e discípulos, passei a noite a orar ao Pai. E vi que se divulgara a fama da minha pregação por vários lugares e por diversas cidades, e muitos anelavam ouvir-me. Figo aumente à necessidade de minha pregação em Jerusalém para a confirmação dos que acreditavam em mim, e porque lá havia gente de diversas nações, e todos concorriam para ouvirem-me pregar. Porco o seguinte, resolvi com o Pai mandar os discípulos à missão, especialmente aos lugares onde devia ir pregar, a fim de que os corações ficassem preparados a receber minha doutrina, pois existiriam nas nações muitos que ignoravam o verdadeiro Deus e as verdades eternas. Tendo resolvido com o Pai enviar a tais lugares os discípulos, pedi-lhe ajuda para eles e a graça acompanhada da colação do dom de fazer milagres e expulsar os demônios dos corpos e curar os enfermos, a fim de que os povos acreditassem mais na verdade que os discípulos lhes pregassem. O Pai prometeu-me a dita graça. Tendo estado toda aquela noite a orar, vi o fruto que meus discípulos obteriam na mencionada missão. Rendi graças ao Pai e, havendo recitado os louvores divinos, já a dia fui ao tempo, como de costume, para pregar. Um discurso aos seus, após haver pregado, falei aos discípulos, sabei, discípulos meus, ser grande, a necessidade das pessoas para instruírem os povos que vivem sepultados na ignorância e não conhecem o caminho da salvação a vós por mim indicado. A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envia operários, conforme Mateus 9, 37. Enquanto dirigia tais palavras aos discípulos, pedi ao Pai iluminá-los para que me entendessem. O Pai os iluminou e eles se mostraram prontos a fazer o que lhes ordenasse, pedindo-me que os mandasse anunciar aos povos minha pregação e minha doutrina. Disse-lhes, ide, e eu vos enfio como cordeiros no meio de lobos. Considerai as qualidades do cordeiro. Não se ressente. É manso. Pacífico. Segue o seu pastor. E se é assaltado pelo lobo, suporta as suas mordeduras. Não se vinga. Depois vede como me comporto relativamente aos inimigos e perseguidores. Portanto, imitai-me. Sede mansos e tende espírito de doçura. Não leveis provisão alguma, nem bastão, para a vossa comodidade nem calçado. Mas conforme ando, eu que vos mando. Assim, ide, porque deveis representar minha pessoa na qualidade de discípulos pelo caminho. Não vos detenhais para saudar alguém. Porque, íris, cumprir uma tarefa inteiramente a serviço da glória de meu Pai e do proveito das almas. Nada deve existir em vós que possa causar a minha mínima admiração a quem vos observa. Mas deveis comunicar a todos com punção, como operários atentos ao cumprimento da obra a qual sois enviados. Em qualquer casa que entrades procurai primeiro, vê se lá existe a paz. Se lá existem filhos da paz, repousa ali a vossa paz. Entretei-vos com eles e instruí-os na minha doutrina. Se não encontrades lá a paz, parti, porque ainda sois frágeis. Não vos demoreis nos lugares onde possas se turbar a vossa paz e sofrer detrimento o vosso espírito. Em qualquer casa em que entrades, comei e bebei o que vos for oferecido. Porque o operário é digno de seu salário. Tanto mais vós, que não recebereis outra recompensa senão o alimento necessário para manter o corpo. Não ides de casa em casa como desocupados. Em qualquer cidade em que entrades, se vos receberem, comei aquilo que vos for dado. Curai os enfermos que lá encontrades e anunciai-lhes que se avizinha ao reino de Deus. Isto é, a minha pregação. Conforme Mateus 10, 5, 15 e Lucas 10, 3, 11. Assim falei aos discípulos, dando-lhes este ensinamento, para deixá-lo igualmente a todos os que se aplicariam a tal ofício, em vista da glória do Divino Pai e da salvação das almas. Vi, então, a todos e tencionei dar a todos estes ensinamentos. Vi que muitos os praticariam segundo fizeram os discípulos. Por isto, tributei graças ao Pai e retirei daí consolo. Vi, porém, o número dos que agiriam diversamente daquilo que lhes deixei ensinado. Tive imenso pesar, porque vi o pouco ou nenhum fruto que colheriam das próprias fadigas, e a recompensa do Pai que perderiam, uma vez que ou a procuram da parte do próximo ou agem por fins diversos. Supliquei ao Pai iluminá-los, fazendo-lhes conhecer o erro em que se encontram. Vi que muitos se arrependeriam por meio da imencionada luz. Rendi graças ao Pai. Tendo acabado de falar aos discípulos, eles partiram com alegria. Impetrei ao Pai para eles um zelo ardente pela glória do primeiro e pela salvação das almas. Por isso, partiram contentes com a minha bênção e igualmente com o favor do Divino Pai. Depois que os discípulos partiram, fiquei em Jerusalém a pregar e encenar o povo, que vinha continuamente para ser instruída, turba muito rude e incapaz, que eu com caridade e amor ia instruindo. Era necessário deter-me lá, porque muitos vacilavam devido às murmurações que contra mim proferiam os escribas e os fariseus. Por isso, fiquei por algum tempo com eles, para afirmá-los na verdade de minha doutrina. Seu modo de viver. Por todo o tempo em que lá fiquei, meu viver consistia em orar continuamente, pregar e encenar. A noite ia ao horto de Getsemane e outras vezes a um monte vizinho, e a passava em contínua oração, suplicando ao Pai em favor de todos os meus irmãos muitas graças. O Pai me atendia e eu o louvava em nome de todos e agradecia-lhe. Os fariseus não podiam ver-me, e quando me encontravam, olhavam-me com olhos torvos e irados, voltavam-me às costas e faziam muitos atos de desprezo à minha pessoa. Apesar de tudo, ia à sinagoga, se pregava com grande zelo pela salvação de suas almas, advertia-os a aproveitarem o tempo concedido pelo Pai para sua conversão e a não menosprezarem o tempo da graça, porque viria o tempo em que não a teriam mais. Fazia-os claramente cientes de que o Messias estava no meio deles, mas eles, cada vez mais duros e obstinados, enfureciam-se, conservando, contra-me o veneno da paixão, da inveja e do ódio no coração. Quanta pena sentia meu coração amoroso e desejoso de sua salvação. Via depois a multidão dos que se tornariam duros e obstinados diante dos chamados divinos, como os ímpios fariseus que jamais se renderiam aos amorosos convites da graça, nem às persuasões dos ministros fiéis do Pai. Ó, quanto aumentava a minha pena! Via que o Divino Pai estaria inteiramente atento a beneficiá-los, a convidá-los à penitência e esperá-los com tanta paciência. E eles, cada vez mais obstinados e totalmente aplicados à procura de novas maneiras de ofendê-lo, por isso, cheio de angústia e de amargura, passava as noites em suspiros e lamentos, não tendo para onde voltar-me, em alívio de minha pena. Volvia-me para o Pai, que encontrava bem frequentemente muito irado em relação aos meus irmãos e, em consequência, contra mim, quando me apresentava diante dele em nome desses, representando-os. Era tão grande o amor dedicado ao meu Pai Divino, que ao vê-lo irado, experimentava a dor de tal modo excessiva, que se a divindade unida a mim não me tivesse conservado a vida, teria muitas vezes morrido de dor. Sentia nela o ardentíssimo por sua honra, zelo mais ardente por sua glória, zelo veemente de que fosse por todos conhecido e amado, ao ver que quase todos agiam de modo diverso, e que a maior parte de meus irmãos desgustavam-no e desonravam-no. Sentia imenso o pesar, via justiça divina de direito irada e preparada a descarregar os flagelos contra os delinquentes, e todo angustiado oferecia-me ao Pai e afertava-lhe todas as minhas obras, rogando-lhe que, por meus méritos e pelo valor infinito dela, se aplacasse e tivesse misericórdia. Fazia estas preces a mim o de genuflexo, com os braços em cruz, oferecendo-me para morrer crucificado, a fim de que igualmente a justiça divina se aplacasse. Assim, o Pai se aplacava e mostrava-se para comigo e para com meus irmãos inteiramente benigno. Então meu coração sentia algum alívio, embora jamais se afastasse dele a amargura, pois as ofensas que via serem infingidas ao Divino Pai mantinham-me sempre angustiado. Ó quão numerosa se esposa minha, e de quantas espécies foram as penas a afligir-me, e amargurai-me o coração. Sabia que os pecados de qualquer espécie cometidos por meus irmãos foram outras tantas espadas dolorosas a transpassar em meu coração, enquanto vivia sobre a terra. Ora, se estes são em número tão elevado, com a mente humana não saberia contá-los. Podes crer quantas fossem as feridas do meu coração, e com excessiva minha dor. Oferecia ao Pai essa dor em nome de todos os irmãos, em suplência pela dor que eles deviam ter pelas ofensas infligidas ao Divino Pai. Eles, porém, não só carecem de dor, mas nem sequer pensam nisto. Eu supria sua missão e o Pai se aplacava. Então alegrava-me ver que eu sozinho bastava para aplacar a ira divina. Ou antes, era mais do que suficiente, porque um só de meus suspiros era bastante. Mas meu amor não se contentava se não oferecesse uma paga superabundante de mérito e de valor infinito. Exortações à esposa. Imita-me, tu, esposa minha, por contínua dor em vista das muitas graves ofensas que sem cessar recebe meu Divino Pai e procura aplacar a ira divina, oferecendo-lhe as obras que fiz enquanto vivi na terra. Oferece-me o de todas as suas obras unidas às minhas e aos meus méritos e padecimentos, em suplência pelas tuas faltas e as do próximo. Saiba que procedendo assim darás sumo gosto ao Divino Pai e a mim. Além disto, conquistarás grande mérito que enriquecerá a tua alma.